Bala sem alça Fiquei da parte mau, agora estou em outra boca Você não faz um terço do que ela faz sem roupa Já passou da hora de esquecer o meu número Só por um segundo, só por um segundo Promete que me ama, mas pega todo mundo Tá bom que eu me iludo, tá bom que eu me iludo Já passou da hora de esquecer o meu número Só por um segundo, só por um segundo Promete que me ama, mas pega todo mundo Tá bom que eu me iludo, tá bom que eu me iludo Tá bom que eu me iludo Tá bom que eu me iludo Meu Deus, uma ligação A hora dessa Tomara que seja importante Mas pelo tom de voz é minha ex Bebinha e chorando Ela não caiu na real Sofre, mas já tô legal Já passei da parte mau Agora estou em outra boca Você não faz um terço do que ela faz sem roupa Já passou da hora de esquecer o meu número Só por um segundo, só por um segundo Promete que me ama, mas pega todo mundo Tá bom que eu me iludo, tá bom que eu me iludo Já passou da hora de esquecer o meu número Só por um segundo, só por um segundo Promete que me ama, mas pega todo mundo Tá bom que eu me iludo, tá bom que eu me iludo Tá bom que eu me iludo, tá bom que eu me iludo